Alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E hoje estamos aqui para mais um show que ele galera, mais um show que elezinho para a nossa atualização do outside tower defense Dessa vez galera, vamos tá aqui mano com ele mano, que eu só consegui pegar ele agora cara Olha aqui mano, é o Zaya ou Baiucua, Baiacua, sei lá mano o nome dele mano, ele é de Bleach galera, eu sei que o nome dele é de Bleach O pessoal aí da live sabe que chicão, para decorar o nome desse cara aqui, tá complicado demais família Para decorar mano, o nick desse cara aqui, tá muito, mas muito hard, nossa que bonito, que bonitão rapaziada Mano, uma bonita, 7 segundos hein, 7 segundos é tenso, tá que speedzinho, é um pouquinho troll talvez Já tá deixando o carinha passar, chicão não gosta nem um pouco disso Mas tudo bem, coloquei a atrasadinha ali, mas tá suave galera, eu tô achando que ele vai ser um dos melhores personagens que a gente vai ter aí Hein galera, já vamos ficar de olho, já vamos ficar de olho nesse cara aí galera Ó, o ataque, mano, o ataque dele é muito bonito cara, e ele mano, ele passa um ar de mistério de um personagem forte mano Eu sinto isso quando eu olho para ele galera, não sei vocês, mas eu sinto um aspecto de grandeza nele galera É um novo personaginho de Bleach aí que temos, nossa está a defesa, está a level 20 Tá com dano 130, um bom dano, com dano em área ainda O problema é esses segundos por ataque speed, beleza, isso aí dá um grande problema Não gosto muito de ataque speedzinho assim, mas suave galera O próximo upgate custa 400, vamos tá aí mano, vamos ganhar um daninho só, apenas um daninho Mas tá tranquilo mano, sem problemas algum Vou tá ganhando aí mano, 226 de damage agora galera, 226 de damage Mano, isso é muito dano, beleza, isso aqui mano, é dano pra chuchu rapaziada Vocês não estão ligados quanto dano é Beleza, e cara, o que eu fiquei sabendo aí Esse personagem aqui, cara, vai ser fortezinho Quem conseguiu pegar aí, não tem muito mega raro Vai valer a pena hein Vamos ficar de olho nesse cara aí galera, pelo amor de Deus Vamos ver aqui mano, quantos upgades deve ter Acho que ele tem 5 upgades hein galera, 5 ou 6 upgades cara Nossa, tem muita barra, vamos ficar de olho nesse cara Vou tá ganhando, mano, agora eu vou tá ganhando intervalo, vou ganhar segundos por ataque Vou tá ganhando dano, ainda vou tá ganhando um negócio chamado despertar galera No próximo upgate, que custa 500 Meu amigo, vamos ver Meu amigo Que que é isso rapaziada Que dano absurdo Que é mano Que da hora mano Nossa mano, que bonito cara Que damage bonito galera Mano Eu adorei esse damage Caraca, ficou muito bonito Mano, tá muito da hora mano E a range dele aumentou bastante cara Nossa Cara, da hora Da hora galera Mano, ficou show galera Nossa mano, ficou muito bonito Caraca, vocês sabem que eu sou doido Eu sou doido por Por animações galera Essa animação aqui ficou muito, mano Simples e bonita Caraca, ficou muito da hora A rangezinha dele melhorou muito 327 dano 6 pontos em segundos por ataque Melhorou demais galera Melhorou, melhorou, melhorou demais de verdade mano Esse cara aqui mano, deve tá matando Então sem problemas algum Vamos tá vendo aqui o próximo upgradezinho Rapaziada O próximo upgradezinho Vai tá ganhando mais um de range E mais 107 de dano Uh lá lá cara Custa 800 Bom mano Ganhei mais rangezinha Vamos dar o daninho aí mano Padrão Mano, esse aqui tá muito da hora Nossa Parece que mudou de novo mano Nossa cara Ficou muito bonito galera Tá muito bonito Cara, eu achei sensacional isso aqui De verdade galera Eu achei muito Mas muito bonito Esse personagem E acho sim Que ele é um personagem Forte Pra você tá usando Mano, só de início aqui Eu já gostei muito dele galera Só desse início aqui Eu já amei Já amei, amei, amei Amei galera Ficou muito da hora de verdade Cara Eu gostei galera Eu tô curtindo ele mano E olha Tá com 3 upgrade Acho que ainda falta 3 upgradezinhos Mano Muito bom De verdade família Muito bom Cara, ficou sensacional Olha só Bem a um Cara, ficou muito bonito Esse ataque dele Ficou muito bonito Vocês não tem noção Do quanto bonito Olha isso cara Ficou muito da hora Cara Que bonito Família Pera aqui Vamos tá aqui dando upgrade Vamos tá ganhando mais 119 de dano Mano Esse cara aqui dá muito dano Galera Que loucura é essa Mano Ele dá muito dano Que isso cara Deixa eu dar um upgradezinho aqui atrás Só pra ele ficar esperto Só pra ter um daninho né Daninho extra Papum É sempre bom 553 de dano Galera 553 de dano Intervalo 24 Na range dele E 6.5 por ataque Vou tá ganhando Ataque speed Agora Vou tá ganhando dano E ainda vou ganhar Um outro tipo de range Que é esse ataque aqui Caguei Caguei hoje Caraca mano Caguei hoje Rapaziada Certeza Meu amigo Que que eu tô fazendo Cara Mas vamos lá galera Vou ganhar mais 5 de range Também Mano É muita coisa É muita coisa que eu vou tá ganhando aqui Meu amigo Vem Fua oi Meu amigo Que ataque bonito Meu ami Melhor personagem do nosso Está a defensa Calma 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 rapaziada Mano Personagem sensacional galera Personagem sensacional Esse aqui cara Mano É um Broly terrestre Praticamente É um Broly terrestre Praticamente rapaziada Que isso cara Que absurdo Mano Mano Aquilo Galera Que isso Olha isso aqui Mano Ficou muito Mas muito Bonito galera Mano Tá muito bonito galera Olha isso Cara Muito show Adorei esse personagem Adorei Cara Ficou bonito demais Vocês não tem noção Nossa Ficou muito top galera Pelo amor de Deus Cara Personagem muito forte Muito forte Sem sombras De dúvida Esse é um personagem Muito Forte Pra você ter no seu deck Cara Absurdo galera Ainda vou tá ganhando mais dano Vamos lá 178 Dano Que eu vou estar ganhando agora Rapaziada 886 Caraca Mano Ele foi a 8 Tem muito dano E o ataque speedzinho dele Tá bom Cara O ataque speedzinho dele Não tá ruim 5.5 Tá até que bom Cara Ele dá bastante dano Loucura Loucura Do caldeirão Rapaziada Pera aí Vamos ver aqui com o Irving Vamos ver com o Irving Quanto que ele vai estar dando de dano Vamos ver aqui O máximo 1679 Cara É muito dano É muito dano Rapaziada Olha o tamanho desse dano aqui Tipo Talvez não seja bom Colocar vários Ou até talvez seja bom Colocar vários Mano Cara Esse aqui Mano Personagem ótima Galera Mano Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Pelo Kageyush Ó mano Colocar o negócio aqui Vai ficar mais broke ainda Galera Colocar ele aqui Olha isso Olha isso Olha isso Nossa Mano Nossa Cara Tá muito belito Cara Mano Esse aqui tá bonito demais Família Mano Essa animação dele Ficou muito brava também Grande personagem Galera Grande personagem Mano Eu tô com vontade Só usar ele agora Tô pensando em colocar ele Level 80 Tô pensando de verdade Colocar ele level 80 Galera Cara Que ficou muito bonito Cara Sério Família Olha isso Mano Eu adorei a animação dele Adorei ele ser Away Mano Absurda 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 Absurdo demais Cara Vou colocar outra aqui Tô nem aí Opa Passa um ar de leveza Mano Esse ataque dele Tá ligado Passa um ar de leveza Isso é muito bom Cara Eu curti demais Tô com vontade De ficar jogando Só com ele agora Como que eu faço Acabou pra mim Acabou Acabou Minato Quando ele freeza Acabou tudo Cara Vou usar Sua ele agora Que isso Cara Ficou muito top Cara Ficou muito top Eu adorei Esse personagem Galera Se você conseguiu Pegar esse personagem Galera Com certeza Com certeza Ele tá no rank S Com certeza Rank S Pra cima Eu coloco ele Mano Minha vontade De colocar ele Level 80 Galera Essa é minha vontade De colocar ele Level 80 Porque ficou muito top Porque ficou muito top Mano A range dele É a A8 Tá gigante A range dele Muito top Muito top Precisa de Bulma Mano Precisa de Bulma Pra tá usando com ele Rapaziada Precisa de uma Bulminha Pode dar uma complicadinha Tá Toma cuidado Com os primeiros levels dele Coloca ele atrás Que é mais suave Até por conta Da rangezinha dele Tá Por não ser muito grande É bom tá colocando Aqui atrás Beleza Fica cuidado Toma conta com isso Range dele é um pouquinho Baixa No início Mas depois funciona Bastante Cara Funciona muito Funciona muito Cara Tô apaixonado Galera Olha isso Olha isso Mano Que personagem da hora Ficou muito da hora Galera Nossa mano Top personagem Do outside style defense Nessa atualização Com certeza mano Se não foi o melhor Por causa do Goku Rose É o segundo melhor Cara Sério galera Sério Sério mesmo Mano E é isso aí rapaziada Esse foi o chockeio Do novo personagem De outside style defense De Bleach Beleza Mano Personagenzinho muito top Pra você ter no seu deck Se você conseguiu pegá-lo Cara Muito top Dano dele é Aoi absurdo Mano Aoi absurdo demais Galera Então já deixa o likezão Se inscreva Comenta Compartilha aí cara O canal Vai ajudar demais Bora tá chegando aí mano A 25k de inscritos Daqui a pouco já Rapaziada Simbora aí mano Muito obrigado Todo mundo que assistiu Chicão Level 100 É dói rapaziada Muito obrigado Todo mundo que assistiu E bora que bora família Que agora a gente tá Level 100 Esse personagem Muito brabo mano Mano hypei Depois de ver esse personagem Hypei galera Tamo junto Um grande abraço Um beijo E fui Barulho E fui Tchau 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 Tchau